Salve galerinha, beleza? Aqui é o TadgeBR, galera, hoje eu vou trazer mais um vídeo pra vocês, mano, e no vídeo de hoje, pessoal, vou trazer mais um episódio da nossa série de curiosidade dos monstros, do MySigMonsters e o monstro que a gente já tá vendo as curiosidades dele que hoje nesse nosso episódio é o nosso queridíssimo Renojudo. Sim, galerinho, o Renojudo ganhou a competição de likes do nosso último episódio com mais de 200 likes, deu pra ver que vocês querem muito o vídeo dele, então lembrando, se você quer que o seu monstro preferido apareça aqui na série, mano, é só você comentar aí embaixo, pedir pra galera dar like, que o comentário com mais likes será o próximo monstro da série. Lembrando a todos vocês, galerinha, que aqui no canal a gente tem uma playlist com mais de 150 vídeos de curiosidade dos monstros, por favor, vai lá e veja essa playlist que está simplesmente incrível, está maravilhosa e tem muitos e muitos vídeos, agora que a série voltou, vai ter mais ainda. Mas então, sem enrolação, bora lá pras curiosidades do nosso queridíssimo Renojudo e é claro, deixa o likezão aí e bora tá vendo a descrição dele. Olha, nós entendemos, o Renojudo não dá exatamente a todos uma sensação calorosa, mas se disséssemos que, em meio a sua exibição nauseante, ele está, na verdade, desempenhando uma função crucial para preservar o ecossistema do ateliê. Renojudo captura gases venenosos dentro de seu corpo bulboso, misturando-os com sua própria mistura perfumada de sucos ácidos para neutralizar toda a toxidade. O subproduto pegajoso criado por meio desse processo não é bonito, mas atua como um fertilizante altamente eficaz, ou gel de cabelo. Renojudo até pede aos seus companheiros monstros que evitem substâncias nocivas, pulsando agressivamente seus cromatoforos em alerta. Mas então, garinha, essa aí é a descrição do nosso queridíssimo Renojudo, uma descrição que, mano, me pegou de surpresa, eu achei muito interessante poder ler ela. Como a gente consegue ver no início de sua descrição, nem todo mundo acha agradável esse espetáculo com o ácido que ele faz, mas isso não é uma exibição, não é um show. Na verdade, ele está fazendo algo bom, ele está ajudando o ateliê. Esse líquido que ele cria é um fertilizante altamente eficaz, ou um gel de cabelo. Será que ele é um fertilizante para os cabelos? Vai deixar o açúcar voz com cabelo? Claro, ele não gosta que seus amigos do Ateliê lidem com substâncias nocivas, e ele mesmo lida com elas. Falando agora sobre o design do Renojudo, seu corpo tem uma semelhança com o corpo de um Alula, e ele tem um design realmente bem diferenciado. Ele possui uma coloração amarela com laranja e vermelho espalhado por todo o seu corpo, e a parte de cima onde tem o seu bubo tem várias colorações diferentes. A parte de cima do seu bubo tem duas partes afiadas, que lembram até mesmo um ferrão, ou até mesmo chifres. Ele possui um pequenininho braço ali, que eu não sei se é um braço ou uma parte de seu corpo. Ele tem vários olhos e uma boca medonha, que sai desta boca um líquido que você sabe muito bem que não é tão agradável assim, mas se na verdade é agradável. Ele possui duas barra-pernas e braços gigantescos com esses pés de pata onde lhe dá palmas, e é claro, bate em todo o líquido que fica derramado. O Enojodo é um monstro etéreo de quatro elementos, exclusivo do Ateli etéreo, que foi adicionado no jogo no dia 17 de julho de 2024, durante a versão 4.3.3. E os instrumentos utilizados para fazer o som do Enojodo foram muitos, são os cimbalos, pandeiro, som de palma, som de respingos e assobio. Bom, e para você conseguir fazer o Enojodo lá no Ateli etéreo, você vai ter que ir lá no sintetizador e colocar todos os elementos, menos o elemento de plasma. Isso mesmo, você vai ter que selecionar um moncinho de três elementos que não tenha o elemento de plasma, e assim completar com o elemento que faltar, que não pode ser o de plasma. Então, mano, é muito louco, ele não tem o elemento de plasma, mas o monstro favorito que ele tem lá no Ateliê é a Cororão, o Quad de plasma. E no seu nível máximo, que é o nível 20, ele vai produzir 720 cacos, mano, é bastante. E para você colocar ele no nível 20, é 74.383.040 de comida, que não vale nem um pouquinho a pena. E agora vamos estar vendo os nomes padrões do Enojodo e que referências eles fazem. A maioria deles fazem referências à sua natureza pegajosa. O seu nome Apiet faz referência a Apiet, um inseto que é mais conhecido como pulgão. Esse inseto, assim como o nosso queridíssimo Enojodo, produz sucos ácidos. Mas assim, os deles eu não sei se é do bem que nem o do Enojodo. O nome Gung, que faz referência a Gung, um tipo de slime que é famosa pela Nickelodeon. E o nome High Splat, que é uma junção de Rihet e Splat, que no caso seria Simbal e Respingando. Splash e Splash, que no caso é uma referência à palavra Splash. Por ele pular ali no ácido dele ali e ficar fazendo coisas malucas, ele pulando. É, realmente são pouquíssimas as referências que ele faz, então, né, triste, triste. Eu queria que tivesse mais. É claro, o nosso queridíssimo Enojodo representa o elemento de veneno, já que ele é o Quad de veneno. Assim como o Escarazitar, o Celestial, que também representa esse elemento. Põe a origem do nome do Enojodo. Bom, a origem do seu nome vem de seu nome no jogo inglês, Ogidi. Bom, mano, o nome dele é uma junção de vários e várias coisas, mano. Várias palavras ali, várias siglas. Mano, é muito louco, porque é muita coisa, cara. Então não tem como eu falar aqui, mano, o que realmente pode ser a referência do nome dele no jogo inglês, no original, porque eu não entendo muito bem. Mas como a gente consegue analisar pelo seu nome em português, que é Enojodo, a gente sabe muito bem, né, mano. Ele é um monstrinho que realmente pode causar enjoo em muitas pessoas, por isso ele tem esse nome. O Enojodo foi o último monstro de quatro elementos etéreo a ser adicionado no jogo. E provisoriamente ele é o último monstro do ateliê etéreo, é o último que chegou no jogo. Ele só pode deixar esse pódio caso a gente tenha o quente do ateliê, que ainda não foi realmente confirmado. Então talvez a ilha não esteja completa e ele não tenha sido o último monstro. Enojodo é baseado em um cutoffish, ou no caso uma sépia, que tem os mesmos cromatoforos mencionados em sua biografia, ou em um polvo de anéis azuis, devidos aos seus anéis de toxidade. Ele também tem uma semelhança passageira com várias criaturas da franquia alien, nomeadamente de eggpods e facehuggers, embora isso possa ser apenas uma coincidência. Bom, e o Enojodo, Zanga Burrinho, e é claro, nosso queridíssimo Rismuto, tem quatro treks cada um deles, sendo que os quatro estão empatados com os que tem mais treks no ateliê. Enojodo sendo o único monstro etéreo de quatro elementos que não possui o elemento de plasma, o elemento mais estável. O Enojodo é de longe o monstro etéreo mais instável do jogo, com um nível de instabilidade de 120. Então no caso vocês já podem saber, ele é o mais difícil de se conseguir. Bom, e o Enojodo foi provocado em uma promoção de 11 de julho de 2024, onde a abelha besteira estava em 50% de desconto. A imagem promocional mostrava uma poça de veneno no canto inferior direito. Até mesmo eu falei no canal que poderia ser o quadro de veneno, e eu acertei. Como já disse, o Enojodo e a Cororão são os únicos par de monstros de quatro elementos no ateliê etéreo que gostam um do outro. E os únicos etéreos de quatro elementos que gostam de outros etéreos de quatro elementos no geral. E coincidentemente, o primeiro e mais estável etéreo de quatro elementos a ser lançado é o Cororão, enquanto o Enojodo foi o último a ser lançado e o mais instável, ou o mais difícil de se conseguir. E o tempo para você conseguir fazer o Enojodo é padrão, um dia de 18 horas. E é claro, não posso esquecer de falar para vocês que o Enojodo foi revelado em um trailer da SummerSong, no caso, na SummerSong de 2024. Mas então, galerinha, esse é o nosso vídeo de hoje. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Lembrando, se você curtiu esse vídeo, deixa o likezão. Não esquece de comentar o próximo monstro que você quer ver aqui aparecendo na nossa série. Lembrando, veja toda a playlist da série para você não pedir um monstro que já apareceu. Mas é nóis, rapaziada, tamo junto, deixa o likezão, fui!